Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Ter um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vapo Toma rebolado Toma, toma, vá pro vapo Se liga dentro Toma, toma, vá pro vapo Toma esculagem Toma, toma, toma Dentro do meu pai Se é Felipe Ah, é bem cidade, hein Lenovandus Chama no sucesso Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vapo Toma rebolado Toma, toma, vá pro vapo Se liga dentro Toma, toma, vá pro vapo Toma a risco lá Toma 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 Tom Legenda Adriana Zanotto